Olá, salve, salve! O Estação Cultura Pós-Carnaval está começando ao vivo pelo Sinal Digital da TVE. E no programa desta quinta-feira, vamos falar sobre o Clube da MPB e a apresentação que a Banda do Espaço faz hoje, véspera do Dia Internacional da Mulher. Também vamos conversar com a Suzana Goldberg sobre a relação que existe entre a psicanálise e a literatura. E a música de hoje fica por conta do Gabriel Lopes, que faz show ao ar livre no sábado. E vamos iniciar o programa falando sobre música popular brasileira. Há nove anos, surgia o Clube da MPB em Porto Alegre. A ideia, desde o começo, foi ter um espaço para fazer e ouvir samba de raiz, samba canção, bossa nova, entre outros gêneros. E esse trabalho pode ser conferido hoje, a partir das oito e meia da noite, no La Vita é Bela. Eu converso agora com a Maíra Bongarten sobre o Clube da MPB e sobre o sarau desta quinta-feira. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Dessa vez para falar um pouco, não para cantar como outras tantas vezes, né Maíra? Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Muito obrigada, boa tarde. Então, o Clube da MPB é um projeto de valorização, popularização da música brasileira, que, infelizmente, está muito restrita nos meios de comunicação, as rádios, TV, com honrosa exceção da Rádio Cultura e da TV Cultura. Mas nós pensamos o Clube como um espaço de resistência da música brasileira, de resistência, de valorização. E o Clube já teve 20 edições, agora vamos para a 21ª. E, nesses nove anos, a gente fez vários outros projetos, além das edições, encontros com o Clube de Jazz, encontros com a oficina de choro e samba, enfim, vários outros eventos. E também a gente tem um projeto de memória, que é bem legal. Mas o projeto mais popular do Clube, e que é, por si só, um espaço de resistência mesmo, é o Sarau do Clube. O Sarau é um evento que agora é mensal, a gente começou semanal, mas era muito pesado, né? Então, passamos para mensal e, nesse momento, nesse espaço, a gente tem uma mescla, o clube é sempre uma mescla de profissionais e amadores. Amadores no mais literal sentido da palavra, de quem ama, amadores da música, né? Pessoas que amam música e que fazem música. Nesse sentido, inclusive, o Sarau também serve como essa ponte de pessoas que tanto gostam, se aproximam e têm essa oportunidade de participar, que acabam se aproximando cada vez mais e acabam participando efetivamente dos grupos, né? Exato. Então, o Sarau tem a seguinte estrutura, tem a banda do Clube, do Sarau, né? A banda do Clube tem diferentes configurações. No Sarau, o profissional que acompanha a banda é o Alexandre Rodrigues, que é um grande músico, né? Uma figura histórica, pesada, da música no Rio Grande do Sul. E tem os meninos que fazem a percussão, né? E eu também, e que também a gente canta. E, além disso, nós temos os parceiros do Sarau, pessoas que vão e que cantam, que vêm nos acompanhando nesses oito anos de Sarau, porque o Sarau é um pouquinho mais novo que o clube. E a gente faz, então, um esquema de microfone aberto, que é... sempre se pressupõe, como é um espaço público e é cobrado com o velho e tal, se pressupõe um mínimo de qualidade. Então, as pessoas que vão têm que se garantir que cantam adequadamente, né? Mas, enfim, a gente aceita, assim, pessoas que cantam e também, eventualmente, instrumentistas. Eu organizo a atividade, recebo as pessoas, organizo a participação das pessoas. Eventualmente, a gente tem a participação, por exemplo, da Mari Caetano ao piano ou do Alan Ray, no Cavaquinho. Pessoas que vão e participam e gostam de estar conosco. É um espaço muito legal. Acaba tendo também a função de curadora dentro desse evento também, dessa dinâmica toda. Então, mais uma edição do Sarau do Clube da MPB. Hoje à noite, a partir das oito e meia da noite, no La Vita é Bela, na rua Dona Leonor, número 45. Uma coisa importante é que hoje, como é véspera do 8 de março, a gente vai fazer uma homenagem às mulheres, que o 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, as músicas hoje serão de compositoras, de mulheres compositoras, ou também homenagem a cantoras, enfim. Ou aquelas músicas que têm a sensibilidade de tratar a questão da mulher dentro do que ela realmente significa. Então, um convite para essa edição especial do Sarau, hoje pensando nas mulheres intérpretes e compositoras. Obrigado, Maíra, pela presença aí. Parabéns pelo projeto. Bom, e o Gabriel Lopes, que está aqui conosco, fez parte dos grupos Toque de Mel e Sem Comentários, agora está investindo na sua carreira solo. E o trabalho que ele vem desenvolvendo nos últimos tempos poderá ser conferido no sábado, na Praça Júlio Mesquita, a Praça do Aeromóvel, ali na frente do gasômetro. Parte desse trabalho ele já mostra para nós agora, e na sequência a gente conversa e também escuta mais música no Estação Cultura. Por favor, vamos escutar a música agora. Por favor, Gabriel. Imaginei, sempre sonhei, Quando te vi, vi se realizar Tanta paixão Da sedução Manta se viu Tudo o resto pareceu Brincadeiro amor Me faz voar Céu do meu viver Sempre me dá amor Mais do que um dia eu sonhei Mais do que imaginei Me enfeitei Sou Com seu olhar Fonte de inspiração Sempre me dá amor Mais do que um dia eu sonhei Mais do que imaginei Imaginei Sempre sonhei Quando te vi, vi se realiza Tanta paixão Tanta paixão Da sedução Nunca se viu Nunca se viu Mais do que um dia eu sonhei Mais do que imaginei 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 Mais do que um dia eu sonhei Mais do que um dia eu sonhei Bom, Gabriel, o Lápio segue conosco, daqui a pouquinho a gente ouve mais um música e fala sobre o show do sábado. Agora a gente vai falar um pouco sobre literatura e psicanálise Bom, as relações e as conexões que existem entre essas duas áreas aparentemente distintas ou não Então, quem responde um pouco sobre essas questões é a psicanalista Suzana Golbert Difícil para a gente conversar isso nesse pouco tempo Mas, tu já trabalha um pouco sobre isso, já escreveu sobre essas questões Então, vale a gente retomar e criar algumas linhas de análise sobre essas questões aí Como a gente pode aproximar essas duas áreas que já foram utilizadas tantas vezes como apoio uma para a outra, né Suzana? Tudo bem? Tudo bom Bem, Freud, fundador, descobridor da psicanálise, ele era um leitor quanto mais E uma coisa que se sabe é que o homem é que inventa o homem, né? As coisas já estão ali Freud dizia que os escritores já tinham exposto grande parte do conhecimento que ele veio depois a organizar cientificamente Claro que não, não como um conteúdo psicanalítico, mas como um conteúdo humano das emoções Porque a literatura é, na verdade, uma... São histórias que se criam a partir de personagens e das emoções e dos afetos destes personagens Então, a relação que se faz... Eu fiz no Café Literário, que é uma atividade da Sociedade Psicanalítica nas terças-feiras, primeiras terças-feiras do mês Na Saraiva do Shopping Moinhos Há alguns anos eu fiz uma relação, assim, falei sobre o livro O Tempo Entre Costuras E comecei dizendo que Para mim, isso é uma coisa minha, assim, para mim, uma relação clara que existe É que os livros contam histórias Nós, psicanalistas, nós, psicanalistas, escutamos histórias E na medida em que a gente escuta as histórias e conversa com os pacientes a respeito da história Que ele, paciente, está nos contando A gente vai ajudando a preencher lacunas de memória Corrigir coisas que se tem Às vezes, temos lembranças de infância soltas À medida em que a gente vai podendo pensar juntos Numa sessão analítica A gente vai costurando as histórias e encontrando significados Então, a relação clara é que dá para a gente pensar Que em ambas as situações se trata de um trabalho com narrativas Uma narrativa escrita de um romance que alguém, um escritor fez Começou diante de uma página em branco e foi preenchendo E aquela história foi crescendo e criando forma dentro dele Até que se formou um livro que, quando sai para as livrarias É uma história fechada, composta assim Com a sua intenção, essa grande questão também das intencionalidades dessas histórias Uma tem uma intenção e vem aberta, cheia de espaços Que é essa narrativa que o paciente e o psicanalista tem que decodificar e tentar preencher E outra que vem com uma intencionalidade carregada de emoções Isso que é interessante também que o livro e o escritor nos dá Que aí a gente tem que se afetar e tem que ser tomado por essas... Tem que deixar... Tem que se deixar... Levar por essas emoções Porque o fundamental para a gente poder apreciar uma leitura É se permitir entrar no livro, entrar na história, esquecer o que há ao redor E entrar naquilo que o escritor queria nos mostrar Só que o que acontece? O escritor fala... Ele escreve uma história Cada pessoa que lê a história, obviamente tem o aspecto comum da história Mas cada leitor vai ter a sua história A interpretação pessoal da história Conforme o momento, conforme a sua própria bagagem pessoal A gente entende as coisas de acordo com o que a gente pode Com o que a gente tem dentro da gente A mesma coisa com os pacientes Os pacientes trazem... E não é assim que o psicanalista define Essa ideia, assim, de que o psicanalista faz O psicanalista não faz nada sozinho, né? É um trabalho de uma dupla Que tenta... E realmente uma troca que existe naquilo Bom, a gente... É um assunto amplo, né? Essa é como a gente estava falando Que existe a possibilidade de continuar falando, discutindo sobre isso Nas atividades que acontecem na sociedade psicanalítica de Porto Alegre, né? Que tu disseste que acontecem uma vez por mês Especificamente sobre literatura Sobre literatura Todas... Uma terça Da primeira terça-feira do mês Às 19h, se eu não me engano Talvez me engane Mas eu acho que era 19h ou 19h30, não me lembro Na Livraria Saraiva Do Moinhos Do Shopping Moinhos É... É uma atividade bem interessante, assim Também vale dar uma procurada também nas redes sociais Pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre A SPPA E também buscar essa programação Suzana, obrigado pela tua participação aí, certo? E... Espero ter contribuído um pouco Ter essa troca aqui Mais essa troca aí, certo? Tá ótimo Obrigada Antes do intervalo A gente tem uma dica Estão abertas até o dia 25 de março As inscrições para o Sena Viva 2019 Festival de Teatro de Santa Rosa As informações podem ser obtidas pelo e-mail cultura.santarosa.rs.gov.br Agora a gente faz um pequeno intervalo E volta em seguida com a Estação Cultura Desta quinta-feira Rapidinho Já voltamos Tchau 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 Tudo é tão maravilhoso É sereno, é novo É incondicional É soberano, é tudo É céu, é marco profundo Muda a cada segundo O amor é real Hoje eu sei Tudo Existe entre a gente Terminou a semente O sono é real Pequeno, mas é tudo Vem pra curar meu mundo Tu põe a paz pro sul Que me fez tanto mal Já cumprii Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O cantor e compositor Gabriel Lopes O trabalho que está desenvolvendo Com uma mistura de samba Sim, todas as influências Todas as influências que uma comunidade que valoriza a arte como a Vila Maria da Conceição Eu absorvi de uma forma maravilhosa E foi bom o samba ter entrado na minha vida tão cedo Pois hoje ele é a base do meu trabalho Mesmo eu correndo, escutando muito jazz Os grupos que tu passassem também tem essa característica desse samba produzido aqui no Rio Grande do Sul Que tem esse molho diferenciado Que é esse swing É um samba com uma cara diferente também A primeira banda que eu toquei Que já tinha um nome na época Eu toquei com 17 anos Foi no Toque de Mel Quando eu comecei a viajar o estado Fazendo música E ali eu peguei esse molho Que nem tu disse Mas Tá Combinado foi uma escola pra mim Uma banda que eu fiquei 10 anos O grupo Tá Combinado E essa banda, tipo Foi muito gratificante esses 10 anos que eu toquei com eles E saí há 3 anos pra começar nessa carreira solo Encontrei esse grande baixista Delamir Neto Que me apoiou muito, me ajudou bastante E estamos aí Bom, já que tu falou Delamir Quem mais tá contigo? Aqui da Delamir Neto Cesar Aldi, grande baterista E Thiago Santos Grande pianista Pô, então tu tá aí conversando Trocando essa ideia Com o pessoal do jazz Conversando musicalmente Bom, Cesar Aldi volta e meia Tá aqui conosco, né? Cesar Aldi que é uma instituição Da música instrumental Do jazz aqui do Rio Grande do Sul também, né? Eu acho essa troca Que nem tu disse Essa troca pra mim é maravilhosa Tu pegar o samba Samba raiz Que a gente aprendeu A troca que Minha influência maior é o Djavan Entendeu? É um cara que eu escuto muito É um cara Uma escola pra qualquer pessoa que começa E qualquer pessoa também Que tá tocando há anos Então o Djavan faz muito bem Essa troca de Samba Oleros E todos os outros ritmos Da música popular A música popular Muito rebuscada Da música popular brasileira Com harmonias Muito bem trabalhadas Essa é a ideia E esse EP Cara, que tu tá trabalhando Como é que Como é que tá o processo dele E como é que anda esse EP As músicas que a gente fez A primeira que foi Imaginei Ela está no EP Vai ser gravada Espero A contribuição desses grandes músicos Pra gravar ela Incondicional também Essa música Eu fiz há Seis meses E fiz especialmente Pro EP Que vai sair Junho Julho Eu imagino E eu acho Eu espero Que ele Ele traga Bastante Da minha raiz Que nem Quando eu comecei a tocar Bastante das minhas influências Eu tento fazer isso Tudo que eu aprendi Lá na Conceição Levar No meu som No meu violão Com muita influência Do samba Do jazz Da bossa nova Mais ou menos isso Tem até um clipe Que é uma música O bloco O bloco Que já tem outra característica Que é outra levada Sim O bloco foi mais Pro samba Samba jazz também Ele é o samba Só feito com batera Baixa Piano E foi muito bem aceito Todo mundo gostou Do clipe Da produção A gente Ficou acho que nove meses Para fazer aquele clipe A gente Porque foi muita gente envolvida Foi a galera Do Colateral Filmes Que são amigos nossos E todos meus amigos Que estavam ali Amigos lá da Conceição Estavam no clipe Cara Então o clipe também Está pelas redes sociais Pode procurar o Gabriel Lápis Está pelas redes sociais E encontrar o clipe E no sábado Aí também Espaço público Que é bacana também De estar no espaço público Mostrando músicas Vai ser um clipe Um show Vai ser um show Maior Com repertório maior Além das tuas músicas Também vai estar fazendo Músicas que te influenciaram Compositores E os intérpretes que te influenciaram Nesse show Isso Sábado É feira Essas feiras de ruas Que acontecem Para mim É gratificante Que é o contato direto Com o público O público gosta disso E eu gosto disso também E eu vou fazer Muita música brasileira Muita música brasileira Caetano Veloso Tom Jobim Djavan Jorge Benjort Maia E além das autorais Que vão estar no show também É muito bom Esse contato Praça Ao ar livre Crianças correndo Crianças dançando A tua música É gratificante mesmo Então boa música Na rua Show na praça Com o Gabriel Lopes No dia 9 No sábado A partir das 18 horas Na praça Júlio Mesquita A praça ali Na frente do gasômetro A praça do aeromóvel Bom E com a música Do Gabriel Lopes A gente vai Encerrando Estação Cultura Dessa quinta-feira Essa semana Que pra nós Está sendo curta Semana após carnaval Mas amanhã Sexta-feira Tem mais Estação Cultura Ao vivo A partir das 2 horas Aqui na TV Então amanhã Tem mais Estação Cultura E a gente encerra Com um pouquinho mais De samba jazz Do Gabriel Lopes Obrigado pela presença De vocês Certo? Por favor Mais uma música Pra encerrar Estação Cultura Vamos encerrar Com a música do clipe Bloco É só ir nas redes sociais E procurar lá Bloco Com Gabriel Lopes Vamos junto Foi invenso Mas na dispersão Aconteceu Fim Fim Se foi o carnaval E ir atrás do grande amor Que fantasiou Que fantasiou E sambuca Converte Serpente Na gloria A alegria Amado Chega Meninos e meninas Na sorrir Pra cantar Na sorrir Pra cantar Mas o que eu quero É te encontrar Laiá Sambar Na sorrir Pra cantar Na sorrir Pra cantar Mas o que eu quero É te encontrar Samba, na sorriri pra cantar Na sorriri pra cantar Mas o que eu quero é sambar Bombe, na sorriri pra cantar Na sorriri pra cantar Mas o que eu quero é te encontrar Samba, na sorriri pra cantar Pra sorriri pra cantar Mas o que eu quero é sambar Foi intenso, mas na dispersão aconteceu Enfim, se foi o caralho Sorriri pra cantar Sorriri pra cantar Sorriri pra cantar Mas a dispersão aconteceu Sorriri pra cantar Sorriri pra cantar Sorriri pra cantar